Springs, Estados Unidos, 1899. A população da região não sabia o que acontecia, ou para que servia ou quem fez essa torre de aproximadamente 27 metros de altura. Apenas notavam uma assustadora placa dizendo, para manter distância, que o lugar era muito perigoso. E em uma noite do mesmo ano, o cientista que comandava essa grande torre começou a fazer essa enorme torre funcionar, gerando grandes quantidades de energia, parecidos com os raios em uma forte tempestade. Porém, era totalmente controlada e concentrada na torre, e o nome do cientista responsável. Era nada mais que Nikola Tesla, o amante da corrente alternada, e sem dúvidas um dos maiores inventores de todos os tempos. Mas sinceramente, na minha opinião, ele é o maior do mundo, já que graças a ele podemos ver todas essas tecnologias que usamos no dia a dia, como por exemplo, radiofrequência, ou seja, controladores remotos, bobinas de Tesla, motor de indução, lâmpadas de neon, e um dos maiores é a corrente alternada. Mas cabe lembrar que a corrente alternada não é invenção dele, e nem descobriu, porque essa corrente é resultado do princípio da indução eletromagnética. O funcionamento da torre Wardenc Fly conseguia gerar grandes quantidades de energia até alcançar a ionosfera, e através dela conseguia enviar energia elétrica de forma gratuita e sem necessidade de qualquer fio elétrico. Os usuários que queriam ter acesso apenas tinham que instalar uma pequena antena esférica junto com um fio de aterramento, e depois bastava usufruir da energia elétrica totalmente de graça. E com esse primeiro teste, a torre conseguiu ligar um total de 200 lâmpadas incandescentes de 50 volts a um raio de 42 quilômetros de distância. Mas alguns afirmaram receber essa energia a uma distância de 900 quilômetros. Realmente, essa era a invenção que todos precisaríamos. Mas como sempre, tudo é dinheiro, e Tesla, para continuar seus estudos sobre energia sem fio e alcançar maiores distâncias de sinal, precisava de mais investimento para continuar. O problema é que o milionário que estava financiando o projeto, John Pierre Paul Morgan, um dos grandes banqueiros da época, desistiu de financiar o projeto porque notou que não ganharia um centavo com essa invenção, já que a energia seria liberada gratuitamente para todos. E em 1917, a torre foi condenada à demolição pelo exército dos Estados Unidos, que temia estar acontecendo uma suposta espionagem da parte do governo alemão. E rapidamente invadiram sua casa, como também seu local de pesquisa, e confiscaram tudo, com todas as pesquisas e trabalhos sobre a torre de energia. Além do mais, Tesla era considerado pelo governo como uma ameaça, já que Tesla sempre buscou usar a ciência para ajudar a crescer a sociedade, mesmo não havendo um retorno financeiro. Como foi no caso da torre de energia livre, tanto que Tesla acabou falecendo muito pobre. Infelizmente, esse é o mundo que vivemos. Ninguém está preocupado com as pessoas que não podem pagar, e muito menos com a saúde do nosso planeta. E é por esse motivo que grandes inventores como Tesla foram acusados, e aos poucos sendo excluídos por causa dessa ameaça aos grandes membros da elite mundial.